Fala aí galera, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Açúcar. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre viagem, ok? Muitas pessoas me perguntam quando é que eu vou voltar pro Brasil, se eu tenho planos de voltar pro Brasil, eu não cogito a possibilidade de morar no Brasil, já faz 5 anos que eu não moro no Brasil, passei um tempo morando em Buenos Aires, passei um tempo morando na Colômbia, muito tempo na verdade, 3 anos e meio, passei um tempo na Itália também, agora eu tô na Tailândia, em Chiang Mai, já faz 5 meses, e cara, a experiência de você viajar por várias partes, não tem preço, eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter saído da minha cidade, e não é porque a cidade seja ruim ou que eu não gosto da cidade, mas é simplesmente pra você se dar conta que tem outras coisas, que tem pessoas com mentalidade diferente. E uma coisa que eu acho muito impactante também, é que quando você, na sua cidade natal, você se importa muito com as pessoas, porque você se acostumou, você cresceu, você tem amigos de infância na sua cidade, tem um pessoal do colégio, tem um pessoal da universidade, tem amigos do seu pai, da sua mãe, então a gente sempre fica naquela coisa, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer porque o pessoal aqui vai me olhar estranho e tal. Uma coisa tão simples, tão simples, como você comer numa praça, ou seja, pelo menos na minha cidade no Brasil, não é comum que você leve a sua marmita, e você, tipo, eu tenho minha casa, ou eu posso pagar pra um restaurante, eu não vou comprar uma marmita e comer na rua, entendeu? Se eu tô na minha cidade, porque o pessoal vai fazer o quê? O pessoal vai olhar pra mim e dizer assim, cara, o quê? Ou seja, porque não tá comendo em casa, porque tá comendo assim na rua, tá parecendo, não sei, uma pessoa que mora na rua e tal. E já quando você tá viajando, você faz isso sem nenhum problema, porque ninguém vai estar te julgando. E sem falar que se alguém te julgar, você vai ser uma pessoa que ninguém conhece, entendeu? Tipo, você não deve a ninguém. Na vida, em geral, você não deve a ninguém. O que acontece é que a gente cresce condicionado com isso, que você tem que se importar com o que as pessoas pensem de você. E recentemente eu fiz uma leitura no canal sobre a morte, um tema bem assim, que ninguém gosta de falar, né? Mas é uma coisa que é inevitável, é claro, todo mundo vai morrer um dia, até o sol vai morrer. E como Steve Jobs fala no discurso, que eu coloquei também na leitura, um discurso bem antigo, tipo, a morte é algo que você não escapa e essa é a melhor forma que você tem de tomar grandes decisões na sua vida. Eu acredito assim, sabe? Que grandes, grandes, ou seja, uma grande atitude gera grandes mudanças. Se você quer mudar a sua vida radicalmente, tome uma atitude radical, nada mais. Muitíssimas pessoas já falaram comigo e falam que querem viajar, que querem fazer isso também, mas que estão esperando o momento, o momento certo de fazer. E eu não sei qual é o momento certo, o que é que vocês estão esperando para fazer isso. Eu queria que vocês participassem nos comentários, deixando a opinião de vocês, tipo, eu não faço isso porque blá blá blá, eu acho complicado porque blá blá blá. A maioria das pessoas tem medo porque não querem fazer isso sozinho, não querem sair do seu país sozinho, não querem chegar num país que não falam o idioma sozinhos, porque a gente se sente impotente, né? Geralmente a gente pensa que tem um controle da situação, mas a vida pode mudar de uma hora para outra, entendeu? Muitas vezes a gente faz planos de vários anos e sem levar em consideração que, caramba, eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã. Quando alguém chega para mim e pergunta, onde você se vê em 10 anos? Cara, eu não sei, 10 anos, eu não sei nem onde é que eu vou estar na próxima semana. Qualquer coisa que eu falar para você é uma mentira, eu estou falando isso somente para calar sua boca, só para você não perguntar mais isso. Porque antes isso era uma coisa bem estruturada, ou seja, dependendo do tipo de pessoa que você é, você tem seus planos bem estruturados, e ainda assim que você tenha os seus planos super estruturados, que você fale, daqui a dois anos eu quero estar graduado em tal coisa, e depois de um ano eu quero estar viajando por tal lugar, e depois no próximo ano eu quero fazer... Ainda que você planeje tudo, nada é certo na vida, entendeu? Qualquer coisa pode acontecer, e não somente com você, mas com o familiar. Imagina, a gente nunca sabe a sensação de perda, né? Ou seja, eu perdi uma pessoa próxima, digamos, que foi uma amiga da Alemanha, que estava viajando pela Colômbia, e ela ficou na minha casa e do meu amigo durante uma semana. E a gente saiu, a gente cozinhou juntos, a gente viajou e tal, a gente... Nossa, passou momentos muito, muito, muito bacanas. E de repente, a menina com 19 anos, cheia de planos na vida, eu nunca vou esquecer que ela tinha falado que queria viajar pela Austrália numa van, né? Como é que fala em espanhol? Na Espanha tem muito, aquelas vans que o pessoal tipo, tem a casa dentro do carro, né? Camper, uma camper. E ela falava isso, eu quero viajar e tal, não sei o que, uma menina cheia de energia, cara. Lembrava até Sabrina também, eu fiz uma entrevista com Sabrina, falando sobre a viagem dela, e essa menina lembrava muito Sabrina. E, nossa, eu estava deixando uma referência para ela no Couchsurfing, depois de uma semana que ela tinha ido embora da casa da gente, e eu deixei uma referência para ela, e eu estava lembrando, né? Fazendo aquela... Recordando tudo ali, né? Fazendo uma retrospectiva de todos os momentos que a gente tinha passado juntos durante esse tempo que ela passou em Medellín. E no outro dia, eu fiquei sabendo que ela tinha sofrido um acidente de... No ônibus, e ela tinha morrido. E eu, nossa, cara, como assim? Eu não acreditava, eu não acreditei nisso. Eu não vou esquecer nunca. Isso aí, tipo, me deixou assim, tipo, me tocou durante uma semana, mais ou menos. E eu sempre fui das pessoas que falavam, ah, eu não vou sentir, tipo, se uma pessoa morrer e tal, cara, chegou a hora e morreu, a vida segue e tal, não sei o que. Mas você nunca sabe, entendeu? Você só sabe quando você passa pela situação. Então, não é somente que alguma coisa acontece com você. Desculpa aí, pessoal, que eu estou assim, tocando toda hora nas minhas pernas, é porque tem muito mosquito aqui. Deixa eu mostrar aqui o lugar para vocês bem rapidão aqui. Subi aqui nessa montanha. Está fazendo frio aqui. Eu estou aqui mais ou menos com frio. Mas é isso aí. Mas voltando aqui, entendeu? Tipo, a vida da gente pode mudar em qualquer momento. Eu acredito no seguinte. Eu fiquei muito triste com isso que aconteceu, que ela foi embora, mas eu tento sempre lembrar dos bons momentos, claro, né? Porque isso é o que importa. E eu, quando eu estou conversando sobre viagem com o pessoal, eu menciono isso, que eu, para mim, eu acho que a vida, a gente sai aqui de férias, entendeu? E quando a gente sai de férias, a gente não compra nada, a gente não se apega a nada, porque a gente está de férias. O que a gente faz? A gente tenta tirar o máximo proveito da situação. É isso que a gente tem que fazer. Por quê? Quando você vai para uma cidade, você não compra um carro para passar, não sei, tipo, quatro dias na cidade. Mas por quê? Você fala, mas por que você não compra um carro? Aí você, não, eu vou passar pouco tempo aqui, eu vou embora. Não tem por que comprar um carro. Com o dinheiro que eu compraria um carro, eu vou gastar por aqui. Não tem sentido eu comprar um carro. E eu vejo que a vida é da mesma forma, entendeu? Essa vida, eu acho que são férias que podem acabar em qualquer momento. e a gente tem que aproveitar. E já viu aquela situação de você pensar que as férias não vão acabar e você deixa tudo para a última hora e depois você começa a se dar conta que está chegando ao fim e só depois você realmente começa a aproveitar a vida só porque está chegando ao fim, naquele último momento. Sabe aqueles últimos dois dias que você tem de férias? E você fala, caramba, a gente tem que aproveitar, é o último dia, tal, não sei o que. Você tem que fazer isso todos os dias. Ou seja, quando o pessoal fala, viva a sua vida como se fosse o último dia, eu acredito que é praticamente impossível você fazer isso. Porque a gente, quando a gente vai dormir, geralmente a gente não pensa em, será que eu vou morrer amanhã? Ou seja, eu pelo menos quando eu vou dormir, eu espero que amanhã, ou seja, eu vá me acordar. Não é comum, ao menos que você tenha uma doença que você não sabe. Tipo, caramba, eu posso morrer a qualquer momento. Aí você, ok, você pode dormir, você pode morrer e tipo, tchau. Mas geralmente, a maioria das pessoas quando vão dormir, não pensam nessas coisas. E a gente sempre pensa que tudo vai estar estável. E isso é uma grande mentira. O ponto aqui, dessa conversa com vocês, é que a gente tem que aproveitar mais, pessoal. Eu já conheci muitas pessoas que tem carro, tem casa. Caramba, os mosquitos estão me comendo aqui. Ai, caramba, estão me comendo. Então, o pessoal tem carro, tem casa e fala que não pode viajar, que não tem condição, que não tem isso, que não tem aquilo, que tem medo, que tem não sei o que. Galera, vocês podem começar a praticar coisas no dia a dia. Tipo, sair da zona de conforto no dia a dia. E quando eu falo sair da zona de conforto no dia a dia, são coisas pequenas, muito pequenas. Tipo, pegar um caminho diferente para você chegar em algum lugar. Ir em um restaurante novo. Ou se você sempre vai no mesmo restaurante, vamos tentar um prato diferente, pelo menos. Não sei, sempre trocar as coisas. Tipo, sair da zona de conforto. Nem que seja escovar os seus dentes com a outra mão. Se você escova com a direita, escove com a esquerda. Abrir a porta. Se você abre com a esquerda, abre com a direita. Qualquer coisa que faça você sair da zona de conforto. Se você sempre toma banho com água quente, porque é mais cômodo, está mais seguro. Começa a tomar banho na água fria. Assim, pelo menos duas vezes por semana, pela manhã, logo cedo, tome banho na água fria. Por quê? Porque essas coisas vão mostrar... Caramba, já está fazendo muito frio aqui. Essas coisas vão mostrar a vocês que tudo pode mudar, entendeu? Ou seja, quando você se acostuma com o improvável, a vida fica mais fácil. E, não sei, eu vejo a vida muito simples. Principalmente quando eu estou em um lugar como esse aqui, que eu estou caminhando. Eu vejo árvore, eu vejo montanha, eu vejo pássaro, natureza. Eu fico pensando, nossa, cara, a gente se preocupa com tantas coisas que não tem necessidade de você estar se preocupando com isso, entendeu? Não tem pra quê. Ou seja, as coisas que não merecem a sua atenção. Tem vezes que, principalmente em relacionamento, vamos supor, eu tenho algum problema com alguém e a menina começa a brigar comigo e tal. E eu falo, cara, tem coisas que eu não tenho paciência, entendeu? Tem coisas que não valem a minha atenção. Então, simplesmente, eu fico calmo, evito brigar, evito me desgastar com essas coisas. Porque, literalmente, não tem sentido, ok? Tem muitas outras coisas que a gente pode aproveitar na vida e não tem que estar se preocupando com essas coisas. Porque são coisas minoritárias, ok? A gente tem saúde, a gente pode andar, pode respirar. E isso é uma maravilha. Tem muitas vezes que eu estou por aqui, eu estou na rua, eu estou passeando na moto e tal. E eu vejo pessoas em situações como complicadas, tipo, deficiente físico e tal. E eu fico pensando, caramba, tipo, poderia ser eu, entendeu? Poderia ser um amigo, poderia ser qualquer pessoa. Nesse momento, minha família, todo mundo está no Brasil, todo mundo está bem. Então, eu fico tranquilo, entendeu? Mas em qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. E eu tenho uma família grande, somos seis na casa. Então, imagina, meus pais estão por aí com 55 anos, mais ou menos. E eu fico imaginando, caramba, tomara que tudo fique tudo bem. Que todo mundo viva por muito tempo. Para que eu possa aproveitar também aqui do meu lado, né? Ou seja, viajar, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu tenho um plano de viajar até os 35 anos, mais ou menos. Estou com 29, vou completar 30 daqui a umas três semanas, mais ou menos, dia 9 de outubro. Chegar na casa dos 30, né? Ou seja, para você ver como as coisas passam rápido. Nossa, esses mosquitos aqui estão me comendo inteiro. E eu fico pensando, nossa, cara, a gente tem que aproveitar isso agora. Porque o pessoal sempre me pergunta sobre... E você não pensa em se casar? E você não pensa em ter filho? E você não pensa em nem sei o que? E aí eu falo, cara, eu não tenho nem certeza se eu vou viver tanto tempo para ter filho. Tem gente que fala, ah, eu quero ter filho muito cedo, porque aí eu posso aproveitar o tempo com ele. Eu não vou ser um pai velho e tal. Aí eu falo, ok, beleza. Você tem o seu filho super jovem, com 20 anos, 22 anos. Aí depois o filho, não sei, depois de 7 anos você sofre um acidente e morre. E durante esse tempo você esteve ocupado com o seu filho, criando o seu filho e tal. O que toma muito tempo. Eu penso da seguinte forma. Uma equação, quanto menos variáveis tiver, mais simples é. Então, se eu estou sozinho, eu gosto de viajar sozinho. E eu sempre gostei disso, porque eu posso ter mais controle sobre... Controle que eu falo assim é decisão, né? Eu posso fazer o que eu quiser, sem incomodar qualquer pessoa. Se eu quero passar mais tempo sem comer, eu posso passar mais tempo sem comer, sem nenhum problema. E eu particularmente não gosto de incomodar as pessoas. Eu não gosto de tomar decisões que... Ou seja, eu quero fazer isso, mas eu sei que a pessoa não queria fazer isso, entendeu? Então, eu fico, caramba, ou seja, eu estou nessa situação assim, eu queria fazer outra coisa. Eu estou fazendo o que eu quero fazer, mas eu sei que eu estou incomodando a outra pessoa. Então, eu prefiro que não. Tipo, agora eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, porque eu estou sozinho. Então, eu parei aqui um tempo. Está uma maravilha isso aqui. Nossa, está uma neblina gigante. Está muito bacana. O pessoal está subindo aqui também. Tem um lugar que o pessoal faz aqui oferenda. Muito bacana. E tipo, gravar esse vídeo para vocês aqui agora, eu posso tomar o tempo que eu quiser, entendeu? Eu posso passar o tempo que eu quiser aqui gravando esse vídeo. Então, eu vejo assim, é muito mais simples, pelo menos para mim, compartilhando com vocês algumas coisas pessoais da minha vida, porque eu faço o que eu faço. Eu gosto de fazer isso porque a gente tem que aproveitar. Esse mundo é muito pequeno. A gente, nesse planeta Terra, que a gente pensa que é tão grande, é grande e é minúsculo ao mesmo tempo. E a gente tem que levar a vida de uma forma mais simples, sabe? A gente não pode deixar que a pressão da mídia comercial, de compra isso, compra aquilo, que você precisa, você precisa disso e tal. Você não precisa dessas coisas, cara. O que você precisa é de contato humano, conversar com pessoas, dar risada, tomar um café, sabe? Tipo, se divertir, ver a natureza, mergulhar numa cachoeira, sabe? Se divertir, essas coisas, coisas simples, coisas que você não tem que ser milionário para fazer isso. Quantas pessoas, quantas pessoas que eu vejo que está cheio de dinheiro e não tem tempo para nada, porque para ter tanto dinheiro, para ter tantas coisas materiais, essas pessoas estão pagando preço. Da mesma forma que eu estou pagando preço, digamos, de ter a vida que eu tenho. Eu não sou uma pessoa consumista, eu basicamente não compro nada. Eu não sei da última vez que eu comprei alguma coisa assim, tipo, de valor muito alto. Não lembro, eu acho que foi meu celular, já faz um ano e meio, dois anos, eu acho. E, cara, se eu preciso comprar, eu compro, entendeu? Mas tem uma coisa muito diferente entre necessidade e comodidade, entendeu? Se você necessita de algo, você precisa, eu preciso disso, é uma coisa. Se é outra coisa que seja cômodo, né? Tipo, eu estou com esse celular agora gravando para vocês esse vídeo e eu gostaria de ter uma câmera melhor. Mas será que é preciso? Será que eu preciso de uma câmera melhor? Não, eu não preciso, entendeu? Mas seria bacana, né? Mas eu não preciso. Então, eu não tenho que comprar um iPhone e gastar 900, 1000 dólares para ter uma câmera melhor, enquanto essa câmera está funcionando bem. O meu ponto aqui é, muitas coisas que a gente gasta o dinheiro, a gente pode investir em outras coisas. O dinheiro que vocês gastam no final de semana, vamos supor, imagina, imagina isso. Quanto é que na cidade de vocês, vocês gastam no fim de semana para ir para uma festa? O pessoal que bebe cervejinha, toma vodka e tal. Eu falo porque eu sei, eu sei que é caro beber. E você termina uma festa, eu vou falar em dólares aqui, né? Tipo, na Europa, vamos supor, em euros. Você vai para uma festa e tal, você termina e você gasta 40, 50 euros. Fácil, ok? Você vai, entra em uma discoteca e tal, sai com o pessoal, paga táxi, não sei o que, para cá, para 40, 50 dólares. Você acha mesmo, com 50 euros, com 50 euros, eu posso passear para vários lugares durante um fim de semana. lugares assim, natural, lugares que você, que você vem e você não se esquece, entendeu? Da sensação de estar aqui. A bebedeira, cara, beber, você bebe em qualquer lugar, sabe? Não tem diferença. Quando eu vou para, eu lembro que eu estava em Bariloche uma vez, e eu estava com dois caras, um cara da Costa Rica, não, Porto Rico, e o cara dos Estados Unidos. E o pessoal, vamos para a festa, tá? Não sei quem, eu falei, não, cara, amanhã, amanhã pela manhã eu quero subir em uma montanha que tem lá. E o pessoal, não, a gente vai depois, sabe? Fala de, cara, festa para mim é em qualquer momento, entendeu? Em qualquer lugar eu posso ir para uma festa, não importa. Depois que fechar as portas, é a mesma coisa, basicamente. É cerveja, vodka, whisky, música, e o que seja. Mas aí eu decidi ficar em casa, né? No outro dia pela manhã, o pessoal de ressaca, né? Os dois de ressaca, mortos. E eu saí para caminhar logo cedo, tipo, sete e meia da manhã, oito da manhã. Inesquecível, nunca, nunca, nunca eu vou esquecer dessa caminhada. Muito bonito, montanha, tem foto também de lá. Eu não paguei nada, entendeu? Eu não paguei nada para fazer o percurso, para caminhar por esse lugar. É claro que eu paguei para chegar em Bariloche. Qualquer pessoa que trabalha pode pagar uma passagem de avião. Mas é aquela coisa, será que você está disposto a abrir mão, olha a expressão, abrir mão do seu conforto por uma experiência? Será que você está disposto? Será que você está disposto a ficar na casa de outras pessoas? Tipo, de favor, como usando o Couchsurfing. Será que você está disposto a fazer sua sopa para economizar dinheiro e tal? Será que você está disposto a acampar no meio da floresta? São muitas coisas. A gente tem que abrir mão para desfrutar de muitas coisas. Eu não desfruto de certas coisas que para mim não são relevantes. E para que outras pessoas são muito relevantes, entendeu? Tipo, tem gente que gasta muito dinheiro em festas, tem gente que gasta muito dinheiro em coisas de luxo e tal. Para mim isso não tem importância. Eu não dou valor a isso, porque eu não estou sendo alimentado com essas coisas. Eu não vejo TV, né? Tipo, eu evito, até mesmo no computador eu tenho o adblocker. Então eu não quero nem ver propaganda toda hora, propaganda, compra, compra, compra. Você precisa disso, você precisa disso. É tão impressionante a pressão que a mídia faz. Que até mesmo quando você quer ver um vídeo. Tipo, eu escuto muito hip hop. Mas eu escuto mais, né? Não vejo tanto vídeo como antes. Antes o pessoal via muito tipo videoclip, né? Mas hoje em dia... Caramba, caiu um pingo aqui no celular. Mas hoje em dia o pessoal escuta mais música. E quando eu estava... E quando eu vejo vídeo de hip hop, é uma ostentação impressionante, sabe? Parece que o cara que tem dinheiro é o cara que tem um poder ali. As meninas, as mulheres gostam dele. O cara domina a situação. O cara é feliz, está seguro da vida e tal. E nossa, cara. Aí aparece tanta coisa material. E você começa a fazer aquela, sabe? Tipo, aquela lavagem cerebral. Então é melhor você desligar a televisão. Não ver essas coisas. Para você não ficar sendo influenciado por isso. Outra coisa também que eu acho muito importante. Se você decidir viajar por sua conta. É que você se acostume a estar por sua conta, entendeu? Estar sozinho nos lugares. Porque muitas pessoas não conseguem viajar sozinha. Porque elas falam. Ah, eu não consigo ficar sozinha. Eu vou para algum lugar. Eu não tenho com quem conversar. Eu me sinto incômodo e tal. Eu digo, cara. Se você está bem com você mesmo. Se você está cômodo com você mesmo. Se você é o tipo de pessoa que quando cozinha sozinho. Você desfruta da mesma maneira. Tipo, eu mesmo quando estou cozinhando sozinho. Eu cozinho ainda mais. Eu faço ainda mais caprichado ali e tal. Por quê? Eu estou fazendo isso para mim, entendeu? Eu tenho que me servir da melhor forma possível. Eu não tenho que falar. Ah, caramba. Está só eu aqui. Eu não vou fazer isso. Para quê? Está só eu. Cara, você tem que fazer. Você tem que se tratar bem, entendeu? Tudo. Olha só. Tudo que você consegue nessa vida vem de você. Ok? Tudo que você... Que as pessoas... Não sei. O pessoal entra em contato com você. Fala que você se dá bem com outras pessoas. Que você seria a pessoa indicada para fazer, não sei, um trabalho e tal. Porque você se relaciona com as pessoas bem. Tudo, galera. Tudo, tudo, tudo que vocês conseguem nessa vida é um resultado do que vocês se alimentam aqui. Entendeu? Se você se alimenta de conteúdo relevante, se você se alimenta de coisas tipo, vamos simplificar a vida, vamos aproveitar mais. A gente está aqui só de passagem. A gente está aqui de férias. E como todas as férias, as férias se acabam. Entendeu? E as férias da vida, tipo, pode se acabar em qualquer momento. Ninguém nunca sabe. A gente está aqui amanhã. Eu não sei. Tipo, eu estou com uma moto aqui. Eu vou descer. Já são, tipo, 4h40. Espero que não esteja tão perigoso para descer aqui essa montanha. Mas quem é que garante que eu vou chegar em casa? Entendeu? Eu tenho que ter cuidado, é claro. Mas quem é que garante? Quando você se expõe, você desfruta de muitas coisas, mas também você corre o risco de muitas coisas. E até mesmo quando você não se expõe, quando você fica em casa, você está correndo risco também. Nunca se sabe. Pode acontecer qualquer coisa. E o ponto que eu falo para vocês de se alimentar de conteúdo relevante, e, tipo, se tratar bem, é voltando ao que eu tinha falado. Tudo que você consegue é um resultado seu, entendeu? Tipo, é você que faz. É um, não sei como fala, tipo, é um outcome. Você se alimenta e você tem um resultado final. Então você pode beneficiar outras pessoas também. E é o que eu faço, ou o que eu tento fazer o máximo possível aqui no canal de português, ensinando português para vocês e ensinando mais coisas através do idioma. Eu estou falando em português com vocês, contando uma experiência de vida viajando pelo mundo. Faz tempo que eu estou viajando. E quando o pessoal, desculpa, quando o pessoal pergunta para mim quando é que eu vou voltar, eu falo, não sei, cara, não tenho planos de voltar. E eu falo assim, toda vez que eu falo isso o pessoal fica, é verdade, cara, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas quando, vamos supor que você mora na Colômbia, você é colombiano, e você conhece uma pessoa, você conhece uma pessoa, um estrangeiro, né? E aí você pergunta para essa pessoa, faz quanto tempo você está aqui na Colômbia? E essa pessoa fala para você, ah, faz 15 anos. Qual é a primeira coisa, qual é o primeiro pensamento que você tem? Nossa, cara, faz muito tempo que você está aqui. Por que você decidiu ficar aqui tanto tempo e tal? 15 anos. E se eu falar 5 anos é a mesma coisa. Quando eu falava para o pessoal que estava morando na Colômbia e já fazia 2 anos, o pessoal ficava impressionado. 2 anos e tal, não sei o que. Aí eu pergunto, por que as pessoas se impressionam da mesma forma quando você fala que já vive no seu próprio país há 20 anos? Ou que você viva no seu país há 30 anos? Por que o pessoal não fala, nossa, cara, 30 anos vivendo no mesmo país, na mesma região, na mesma cidade? Você não cansa não, você já pensou em conhecer outro lugar e tal? Entendeu? Então, são coisas que... Ok, começou a chover aqui. São coisas que a gente não para para se perguntar, mas que tem sentido, entendeu? Porque eu não quero passar a minha vida inteira no mesmo lugar. A gente tem meio de transporte, a gente tem perna, a gente tem capacidade de pensar, a gente pode se mover, entendeu? A gente pode conhecer pessoas. Nunca foi tão fácil nessa vida viajar pelo mundo. Você tem páginas que você pode se oferecer como voluntário. Eu tenho um plano de... Eu ainda vou conseguir isso. Tipo, passar uma temporada de inverno no Chile. Fazendo um voluntário, um voluntariado em alguma estação de esqui. E passar um tempo trabalhando lá. E também fazendo snowboard. Que é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. É muito louco, eu gosto muito. Eu nunca... Eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É fazer snowboard. Snowboard, para mim, muito bom. E claro, também esses passeios que eu faço assim, no meio do nada. Vou mostrar para vocês aqui como é que está. Está um pouco mais nublado. Olha só. E calma. Muito bacana. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui. Esse vídeo foi bem... Inesperado. Falei, vou gravar um vídeo agora que eu estou assim bem emocionado. Porque eu estou aqui, já fazia tempo que eu tinha saído. Eu venho trabalhando muito. E às vezes a gente... Se esquece, né? Dessas coisas. Dessas coisas boas da vida. Da natureza. E eu sempre converso com o pessoal e falo. Cara, eu vejo o quão a vida é simples quando eu estou assim no meio da natureza. Quando você... Nossa, você tem sua comida. Você está ali com o seu cafezinho. Ou você está fazendo alguma coisa. Escutando os pássaros. Você... Somente aproveita, sabe? Você... Não tem nem palavras para isso. É indescritível, na verdade. A gente tem que aproveitar. Sempre. Sempre que esses mosquitos estão me comendo aqui. Estou cheio de mosquitos na perna. Galera, é isso aí. Queria falar um pouco aí com vocês. Sem dar aula de português, mas falando aí sobre a vida, né? Deixa eu ver mais aqui. Alguma coisa que eu tenho a adicionar. Ok. Talvez eu volte a morar no Brasil. Não sei quando, mas nunca se sabe, né? A vida é louca. E o pessoal pergunta, você já pensou em viajar com alguém? Você não tem namorada e tal? Não sei o que é. E eu falo, cara, qualquer tipo de relação toma tempo. Toma muito tempo. A relação que eu tenho nesse momento aqui é comigo mesmo, entendeu? E eu estou dedicando tempo à minha pessoa para fazer isso. Para conhecer outros lugares. Para conhecer outras pessoas também. Mas sempre claro que o fato de conhecer essas pessoas não vai limitar o que eu quero fazer. Entendeu? Que é continuar viajando. É claro que mais adiante a gente pode se encontrar na rotina também, né? Que é comum. Até mesmo viajar, vai para aqui, vai para ali e tal. Você pode entrar na rotina. E você fala, caramba, já estou cansado de viajar. Já quero fazer outra coisa. Da mesma forma quando você está trabalhando toda hora, toda hora, toda hora. Você fala, caramba, já estou cansado disso. Eu quero viajar e tal. Então você sempre tem que ter aquele equilíbrio, né? Para fazer as coisas. Então é isso aí, galera. Já estou morrendo de frio aqui. Eu acho que eu vou... Nossa! Eu acho que essa descida na moto vai ser tensa. Eu estou mesmo vendo. Eu tenho por aí, acho que uma hora e meia, duas horas para chegar em Chiang Mai. Esse passeio foi inesperado. Foi de última hora. Bacana. Gostei muito. Compartilhando aí com vocês o finalzinho. Eu vou publicar aí alguns pedaços do passeio para que vocês vejam, beleza? Deixem aí o comentário de vocês sobre as viagens, sobre o que vocês planejam fazer na vida de vocês. Se vocês querem viajar também e para onde vocês gostariam. E o mais importante, o que é que está impedindo de tomar atitude, de ir embora? É o que está faltando? É dinheiro? É segurança? É amigo para ir com você? É motivação? É disciplina? É o que? Deixem aí nos comentários. Ficou muito prazer. Eu vou dar o meu melhor para responder, beleza? Um grande abraço, galera. Valeu. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E outra coisa também. Eu gravei um vídeo sobre a zona de conforto. Saindo sobre a zona de conforto. Gravei outro vídeo também com Sabrina. Falando sobre a viagem dela, que ela fez pela Colômbia e pela Venezuela, pelo Equador também. Acho que o Peru também. E muito bacana, uma história muito inspiradora. Uma pessoa que ficou marcada assim na minha vida. Como outras pessoas também que eu conheci durante as minhas viagens pelo mundo. É muito bom, cara. Eu não quero parar de fazer isso nem tão cedo. Só quem faz isso é que sabe a maravilha, a simplicidade que é você viver essa vida assim, tranquila. Sem se preocupar com um montão de coisas, sem somente sabe aproveitar, nada mais. Então é isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Nossa, tá muito frio. Só para vocês terem ideia. Se liga. Essa é a moto que eu aluguei aqui atrás. Olha só. Uma neblina. Intensa. Tem uns elefantezinhos aqui, ó. Que interessante. Não pode cachorro, mas pode elefante. Olha aí, ó. Opa. Lixo. O que é reciclado? Não sei. Eu sempre tenho dúvida do que é o que. O que é esse aqui? Beleza. Vamos lá. Vamos descer a montanha. Galera, abração aí. Valeu por ficar até o final. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto